A presidência informa que não há ata a ser lida por ser tratada a primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. A presidência informa que há ata, mas dispensa a leitura e declara ela aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Seguintes correspondências recebidas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Marcelo Rodrigues Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a LMG, Diretor-Geral de Junto, DGA, prestando informações relativas ao requerimento 11.127 de 2018 e 2.121 de 2019. O ofício do senhor Adairton Ramos, nascimento procurador da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 765 e 767 de 2019. O ofício do senhor Nédio Ulisses Freire Vieira, procurador-geral de Justiça de Junto do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 765 de 2019. O ofício do senhor Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado Diniz, gerente de Relações Internacionais e Institucionais da Telefonia, prestando informações relativas ao requerimento 942 de 2019. O ofício do senhor Eduardo Augusto Pereira, da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1669 de 2019. Peço ao corpo técnico que informe a todos os deputados que pediram esses requerimentos de informação, comunicar ao gabinete deles que já chegou. Está ok, por favor? Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações em plenário. PL 781, de 2019, aparecendo no primeiro turno, dispõe sobre a divulgação em delegacia de polícias do direito de ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículos e automotores no âmbito do Estado. Autor, Cleitinho Azevedo, relator, Lismar Prado. Está preparado? Sim, presidente. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 781, de 2019, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte de Autoria, deputado Cleitinho Azevedo, a proposição e epígrafe dispõe sobre a divulgação em delegacia de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. Publicado no Diário Legislativo, de 31 de junho de 2019, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu o exame preliminar por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para receber e aparecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º, alineado, regimento interno. A proposição em análise estabelece, em síntese, que as delegacias de polícia responsáveis pelo registro dos boletins de ocorrência nas hipóteses de furto ou roubo de veículo automotor terrestre deverão afixar placa que explicite os direitos dos contribuintes quanto ao crédito tributário relativo ao IPVA pago. Prevê ainda que a placa será fixada em área de fácil visualização, próxima ao local de registro dos boletins de ocorrência, obedecendo algumas especificações referentes à sua dimensão e material de confecção, bem como a forma de grafia aos dizeres. Além disso, fixe a página eletrônica do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG, deverá conter as normas que regulamentam a restituição do IPVA pago aos contribuintes de proprietários de veículo automotor terrestre, quando isso for objeto de furto ou roubo. E a transcrição do artigo 3º, para 6º da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação da proposição, de acordo com a técnica legislativa, bem como deixar a cargo de regulamento a disciplina do formato de divulgação da informação. A Comissão pontuou que se almeja divulgar o conteúdo do artigo 3º, parágrafo 6º da Lei Estadual 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA, e da outras providências. O preceito legal que se pretende segurar, ampla divulgação, garante a propriedade de veículo automotor terrestre, objeto de furto ou roubo, ressarcimento do IPVA pago, proporcionalmente ao período entre a data do crime e a data da devolução do bem ao proprietário. Ressalta-se que o referido dispositivo foi aprovado por esta casa, em 2007, após um amplo debate e incorporação de emenda do então deputado estadual, Welton Prado. Ainda de acordo com o entendimento endossado pela CCJ, a proposição regulamenta aspecto do direito à informação assegurada pela legislação consumerista. No que respeita ao método, o âmbito dessa comissão, consideramos que o projeto de lei está de acordo com a Política Nacional das Relações de Consumo, considerando-se que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação, tanto de fornaceidores como de consumidores. Ambas são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas, no que diz respeito à defesa e à proteção do consumidor. O acesso à informação é o meio para que o consumidor se intere de seus direitos e prerrogativas com vistas à melhoria do mercado de consumo. Dessa forma, o projeto, em análise, suplementa de forma efetiva a proteção emanada do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7.81-2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o relatório do presidente. Obrigado. Em discussão, aparecer. Quero aproveitar essa fase de discussão, então, e enaltecer aqui a iniciativa do deputado Peitinho, parabéns, achei uma ótima lei, e nós, como liberais, a gente tem um dos autores aí que são, um dos grandes, que regem nossas orientações, que é o Milton Friedman. Ele também é bem conhecido como não existe almoço grátis, essa é uma das frases mais famosas dele, porque sempre que alguém está comendo, alguém tem que estar pagando aquele almoço. Enfim, e tem uma frase dele que eu gosto muito, que é o seguinte, sou a favor de abaixar impostos a qualquer momento e sempre que possível. E é isso aí. Então, se nós estamos falando aí de uma situação onde o carro é roubado, realmente não é interessante não pagar IPVA, mas que já era a lei prevista. E como a gente aqui está gerindo o Estado, e as delegacias estão sob nossa gestão, eu acho que aí sim cabe a gente colocar notas informativas, e aí por isso que eu sou a favor de colocar placas informativas dentro do Estado. mas nunca obrigar o privado a ter que prestar alguma informação, o que seja, porque aí depende do consumidor atender as suas próprias pesquisas, enfim. Então, fica aqui a minha declaração de voto, que eu vou votar a favor desse projeto. E, com isso, pergunto se tem mais alguém para discutir. Senhor presidente, pela ordem. Fique à vontade. Primeiro, parabenizar a vossa excelência por se curvar a um projeto de tamanho e importância. Fico muito feliz por saber que os bons projetos da Assembleia Legislativa vão fazendo o senhor entender o poder da democracia e o quanto ela é importante. Deputado Cleitinho, parabenizar também pelo projeto. E, quando a gente fala aqui na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, do quanto é importante nós informarmos cada vez mais o consumidor dos seus direitos, é também ao contribuinte que nós nos referimos. Porque, na maioria das vezes, ele não sabe. Temos um país que tem muitas leis e, na maioria das vezes, elas não têm efetividade, mas temos também leis que não têm a divulgação necessária, que podem ser utilizadas de uma forma fundamental para proteger aquele que paga os seus impostos. Então, parabéns, deputado Cleitinho, e parabéns, viu, presidente? Obrigado. Serra-se a discussão. Em votação aparecer os deputados que aprovam e arranam isso como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Com isso, eu passo a presidência para o deputado Cleitinho, pois tem dois projetos meus, dois requerimentos meus a serem analisados. Boa tarde. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, bem como para apresentar o manifesto a fim de iniciar uma mobilização nacional para aprovação do projeto de lei nº 5.196-2013, que tramita na Câmara dos Deputados. Sala das Comissões, 4 de setembro de 2019. Em votação, requerimento. Discussão? Você quer... Tem discussão? Tem discussão. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do processo de duplicação da BR-381 para a população do Vale do Aço, em especial as praças de pedágio, que serão instaladas naquela região. Justificativa. Indiscutiva a necessidade e a importância da duplicação e da melhoria da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte. Nesse sentido, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, a NIT, o órgão federal que está coordenado ao processo de concessão de rodovia, tem realizado audiências públicas que precedem ao leilão da concessão. O edital prevê que, no prazo máximo de 20 anos, a BR-381 estará duplicada. Uma das regiões que serão contempladas pela duplicação da BR-381 é a região metropolitana do Vale do Aço, que compreende os municípios de Coronel Fabriciano e Patinga, Santana do Paraíso e Timóteo, além dessas cidades. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Com vontade. Deixando claro que aqui, sou sempre a favor realmente de privatizações de estradas, porque aí a gente teria mais opções de estradas, não só privatizar a estrada em si, mas também acabar com esse modelo de concessão e, assim, deixando realmente o mercado aberto para que sejam construídas quantas estradas possíveis e cada um cobrar o seu próprio preço. Aqui, nessa situação em específico, é uma região de extrema importância para o nosso Estado. A região, para quem conhece ali o quadrilátero, o ferrifro, ou a parte da produção que é feita do PIB estadual, passa por aquela rodovia e, quem já pegou aquela rodovia, eu que já peguei inúmeras vezes, inclusive gosto até de pegar através de ônibus, porque eu vou dormindo à noite, mas, enfim, aquela rodovia realmente é muito complicada e, há anos, está para ser duplicada e fica naquele lenga-lenga e não acontece nada. Até tem tido um pouco mais de progresso no ano vigente. Mas, enfim, para poder dar mais agilidade, é sempre bom colocar no poder privado. Só que eu recebi uma demanda em meu gabinete, onde estava sendo questionada algumas questões e sempre é bom abrir para discussão, ainda mais quando há pessoas que representam, no caso, foi um grupo onde a vereadora Cassim estava presente, liderando o grupo ali, então, onde tem pessoas que representam a sociedade civil ou sociedade pública, através da vereança mesmo. Então, se estão apresentando algumas questões que podem ser discutidas, debatidas para melhoria, acho que é sempre bom a casa estar aqui aberta para isso, e a gente ver como a gente pode ajudar nesse processo de privatização. Obrigado, presidente. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o presidente Bartô. Indago, se algum deputado gostaria de fazer alguma menção. Com isso, eu vou fazer... Senhor presidente, deixa eu só deixar uma contribuição aqui. Como nós já tivemos conhecimento, a Via 040, a concessionária responsável pelo trecho da BR-040, que liga juiz de fora à Brasília, comunicou à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também ao governo federal, da sua intenção de devolver a concessão, a qual ela já tem há cerca de cinco anos. Logo que eu tive conhecimento dessa devolução, algumas coisas me deixaram um pouco preocupado, a começar pelo fato dela devolver uma concessão que grande parte do que foi proposto no contrato ainda não foi realizado. Trechos como o de Lafayette, que inclusive, ali próximo a Lafayette, os acidentes, quando acontecem, em grande parte são acidentes fatais, onde que várias mineradoras se utilizam daquela parte da via, ali ainda não houve duplicação. Me chamou também a atenção o fato da empresa Via 040 ter realizado, em grande parte do tempo, apenas a manutenção da via, como pintura de faixa, ali a polda do mato, e o tapa-buraco, que foi o máximo que ela conseguiu realizar durante esse tempo. Ela chegou até a realizar uma parte de duplicação, ali no trecho, saindo de Brasília, cerca de 75 quilômetros. Pois bem, logo que esse fato aconteceu, eu entrei em contato com a Via 040, solicitei uma agenda com os seus representantes, e eu recebi ontem, em meu gabinete, dois enviados da Via 040. E o que eles me passaram? Que, quando eles entraram nessa concessão, há cerca de cinco anos, havia uma previsão de que o país tivesse um crescimento, que realmente não aconteceu, e que o PIB do nosso país, ele acabou tendo uma retração. E que isso acabou contribuindo negativamente para que a Via 040 tivesse uma viabilidade de continuar com essa concessão pública. E ainda, segundo ela, o fato do governo federal não ter resolvido o problema da licença ambiental, principalmente naquele trecho de Lafayette, impediu com que a Via 040 pudesse realizar aquilo que estava sendo proposto em contrato. Outra coisa que me chama a atenção, já que, no momento em que o contrato foi assinado, por que o governo federal e a NTT, e vale lembrar também, que a NTT, ela trabalha muito mais para as concessionárias do que a favor das pessoas. E a NTT é uma agência, inclusive, que é mantida pelo governo federal. Mas por que que, no momento da assinatura do contrato, lá não dizia que o governo federal era obrigado a liberar essa licença ambiental em um determinado tempo? Lá está que deve se liberar em até cinco anos. Me chamou também a atenção o fato de, logo que completou cinco anos, a Via 040 comunica que ela não tem mais interesse de continuar com a concessão. Certo é que, durante esse tempo, foi divulgado no Jornal Estado de Minas na semana passada que a Via 040 lucrou 1,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. E eu quero aqui dizer e ratificar aquilo que o presidente aqui disse, o Bartô, eu também sou a favor das concessões, mas desde que seja justo que o motorista pague, mas que ele tenha a estrada duplicada e tenha uma boa manutenção por aquilo que ele está pagando. Não foi o que aconteceu em relação à Via 040 no trecho entre Juiz de Fora e Brasília. Como vai ficar a situação agora? A Via 040 já comunicou, ela se aproveitou de um decreto que, se eu não me engano, foi feito pelo Michel Temer, onde que diz que as concessionárias, a partir do momento que elas não encontrarem, deputado Cleitinho, viabilidade para continuarem com aquela via, elas podem devolvê-las. Então, no prazo de dois anos, a EPL, que foi a empresa contratada para se fazer o desenho para a concessão da BR 040, a EPL deve fazer um novo desenho e, a partir daí, já abre um novo processo de concessão. Se não aparecer nenhuma empresa durante esses dois anos, o contrato deve ser prolongado por mais cinco anos e depois vem a grande preocupação, porque a Via 040 simplesmente vai devolver a BR 040 para o DENIT. O mesmo DENIT que já disse em outra ocasião que ele não era capaz de fazer a manutenção da 040. Quero aqui, então, deixar esse alerta e deixar registrado que nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, estamos muito atentos. Primeiro, atentos, e nós, inclusive, já pedimos para comunicar ao Ministério Público Federal e também ao PROCON, para fazer um estudo e comparar o que foi pago até hoje, se a Via 040 conseguiu reverter aquele valor em serviços que ela era obrigada a prestar, como duplicação e manutenção em vários trechos. Uma outra questão, já alertei ontem os representantes da Via 040. Nós estaremos muito atentos se, durante esses dois anos, que já são certos que ela vai continuar, se ela continuará prestando o serviço com qualidade, realizando ali o serviço de guincho, onde que ela atende os motoristas que têm algum veículo com problema, se ela vai continuar com o serviço de ambulância, de manutenção, os serviços que já estão em contrato. E fiz uma pergunta. Via 040, vocês vão duplicar os trechos? Aqueles que são responsáveis pela duplicação? Simplesmente disseram que não. Que hoje, a Via 040 não tem a licença ambiental que o governo federal deve conceder para que trechos, como aquele ali próximo de Lafayette, possam ser duplicados. Mais uma vez, o consumidor é o prejudicado. Quero deixar um alerta para que essas próximas concessões que sejam realizadas, que serão realizadas, para que o governo federal tenha mais atenção. E a NTT também. Porque não se pode realizar um contrato como esse, o motorista pagar durante cinco anos, mais de R$ 5,00 em cada pedágio, e isso para veículos pequenos, porque para caminhões, se eu não me engano, é R$ 30,00 cada eixo. Se eu não me engano, o valor é esse. E depois de tanto tempo, a empresa simplesmente, Elismar Prado, fala, olha, eu não tenho interesse de continuar, para mim o negócio não é viável, e ninguém sabe se ela realmente conseguiu fazer parte daquilo que ela era obrigada, através do que ela recebeu. Então, o alerta está feito, a Via 040 se comprometeu a continuar essa manutenção, e ela acredita também que nesse novo desenho que será feito, para essa nova concessão, aquele trecho do trevo de Convelo para frente, o trevão de Convelo, eles acham que aquele trecho será retirado. Que a empresa que quiser hoje assumir a concessão da BR 040, ela não vai querer ter a obrigação de duplicar do trevão de Convelo até Brasília. É claro que se isso acontecer, nós temos a expectativa que o valor do pedágio também, ele seja reduzido. Mas certo é também que a Via 040, ela não poderá mais participar de nenhuma concessão relacionada à BR 040, porque no contrato diz que se você desistir, você não pode depois pleitear novamente esse contrato. É isso que eu queria deixar aqui de contribuição, senhor presidente. Muito bom, deputado Grunel. Foi excelente a sua explanação. Acho que é importante a gente estar aí, perspicaz em saber se aquele dinheiro aferido dos pedágios realmente foram utilizados aos fins que deveriam ser utilizados, além do próprio lucro da empresa, com certeza. Presidente, eu queria deixar uma contribuição também. Eu falo muito sobre essa questão de conscientizar e os próximos futuros executivos, tanto governadores, prefeito, presidente, principalmente nessa questão de duplicação, igual todo mundo aqui, eu acho que não é contra privatizar, não, que eu acho que até porque traz segurança para quem está vindo, para quem está voltando. Tem essa questão também de desenvolvimento, porque eu estive em Patinga, fui para a região do Vale do Aço, não tem como você andar. É impressionante uma estrada daquela ali. Onde você poderia gastar, se eu tivesse duplicada, Douglas, uma hora e meia, duas horas, você gasta quase cinco horas para você chegar em Patinga, 1381. Então, o problema que eu acho é a questão da contrapartida. Eu acho que deveria o governador, o próprio presidente, acabar com a contrapartida. Porque um contrato, a hora que você pegar um contrato, você fala, faz o seguinte, você começa a concessionária, faz a obra. A hora que acabar a obra, vocês pegam e colocam a praça de pedágio. É simples. Quer dizer, a população vai pagar só depois que tiver. É o que é justo. Mas, a maioria das vezes, o que acontece? Eles ganham a parte e pegam e deixam já começar a colocar a praça de pedágio para depois duplicar. E aí que é o erro. Quer dizer, duplica primeiro e depois coloca a praça. Porque a maioria das vezes, como acontece na MG 050, lá em Divinópolis, não tem duplicação, a tarifa aumenta e não duplica nada. E todo ano aumenta a tarifa dela. Então, justo seria o quê? Ter duplicado primeiro para depois colocar a praça de pedágio. Então, fica aqui esse alerta aí, para que as próximas privatizações que tiver, o governador tenha esse bom senso, olha que eu vou fazer um contrato, senão vai lá, vai lá, duplica primeiro, depois você duplicar, você coloca a praça. Que eu acho que é o mais justo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Cleitinho. Colegas, o requerimento apresentado hoje para poder comemorar os 29 anos do Código Consumidor, foi ensinado por mim, na hora de votar, devido a pedir o encaminhamento, acabei falando para a discussão, que não era o caso. Então, acabei perdendo o prazo ali, mas esse requerimento aqui é realmente para a gente poder discutir qual é o papel do consumidor. Eu sei que tem uma questão que o pessoal gosta muito do Código do Consumidor, como o Estado tem que defender o consumidor, e por aí vai. E eu sempre lembro que, para mim, o Estado tem que defender os direitos básicos de cada indivíduo. Então, assim, resguardando que o consumidor nunca seja enganado ou passado para trás, que é o mais importante. Mas, de qualquer forma, é uma data realmente memorável para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. E queria estender aqui o convite aos demais colegas, se quiserem assinar o requerimento comigo e serem autores deles, fiquem aqui à disposição. Está aqui o requerimento, fiquem à disposição, caso queiram assinar. Aproveito também, para dar uma satisfação, até mesmo à deputada Leninha, que foi pedido uma visita à CEMIG para poder tratar sobre o fechamento de algumas bases da CEMIG nas cidades do interior de Minas Gerais afora. Então, a gente teve ontem conversa com o senhor Marcos Evinício e o próprio Eduardo também, que atendemos muito bem aqui na casa, ambos, e a conversa foi no seguinte sentido. Tinha três preocupações. A primeira preocupação era o seguinte, como se daria essas reduções? E eles apontaram muito que seria em cima de pontos, de custo fixo da CEMIG, então, assim, gerando uma maior eficiência e essa eficiência, com certeza, recai no preço final, depois abaixando para o consumidor, que é interessante. Segundo a preocupação, que eu acho que já é um pouco mais até mesmo da própria deputada Leninha, ou das pessoas que têm um pouco mais de preocupação com o Estado estar empregando, eles falaram que iam levantar os números corretamente, mas, para eles, haveria um aumento de até 150% de números de empregos, visto que, como está batendo no custo fixo, está podendo contratar mais pessoas para poder ficar atendendo mais os consumidores. E, por final, que eu acho que é a grande preocupação principalmente dessa comissão, que a gente faz parte, é como o consumidor está sendo atendido. Então, com isso, eu questionei se houve algum número de aumento de reclamação, como que houve, se teve algum fato ali que eles atestaram, eles falaram que não, que, aparentemente, não houve nenhum, aparentemente não, de acordo com os números lá, não fugiu nada do que estava sendo praticado anteriormente, mas que eles, inclusive, têm o interesse de fazer pesquisa de satisfação. Então, não só acompanhar como o consumidor está sendo atendido através das reclamações, mas também fazer uma pesquisa de satisfação. Então, fiquem aqui meus parabéns pelo ACMIG, pelo trabalho em estar trazendo mais eficiência e preocupado com o consumidor também da forma que está sendo prestado o serviço. No mais, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, não. Sendo assim, declaro encerrada, cumpridos finalidades dessa audiência, declaro encerrada e bom trabalho a todos. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.